Música A indústria de proteína animal está sempre preocupada com a saúde do trabalhador, incentivando a sua promoção dentro do ambiente de trabalho. Por isso, toda empresa deve colocar em prática um programa de controle médico de saúde ocupacional, mais conhecido como PCMSO. Esse é o tema do episódio de hoje. Hoje você vai ver como elaborar o PCMSO, os exames ocupacionais que os trabalhadores devem fazer e a importância do atendimento médico. Música O objetivo das medidas de promoção da saúde é acompanhar a saúde do indivíduo, prevenindo e tratando doenças. É por isso que o PCMSO existe. Ele é coordenado por um médico do trabalho indicado pela empresa. O ambiente e as condições de trabalho são levados em conta na hora de preservar a saúde de cada um. Por isso, o programa é diferente em cada empresa. Exames específicos podem ser necessários em algumas delas, mas existem aqueles que são obrigatórios a toda a empresa. Os exames ocupacionais. Música Os exames realizados pelas indústrias de proteína animal existem para cuidar da sua saúde. Por isso, durante sua permanência na empresa, você passa por algumas avaliações clínicas. O exame médico-adminicional é realizado em cada novo trabalhador contratado antes das atividades começarem. Agora, os exames periódicos são feitos em intervalos de até dois anos. Eles dependem da idade do trabalhador, do tipo de atividade que ele exerce, do local de trabalho, entre outros. E se o médico julgar necessário, pode ser que esses exames sejam com mais frequência. Existe também um exame médico de retorno ao trabalho. Ele acontece quando você passa mais de 30 dias afastado das atividades laborais. Se houver mudança de função, também é necessário passar por exames. E para finalizar, existe o exame demicional. Ele deve ser feito até a data de desligamento da empresa se a data do exame ocupacional já tiver passado de 90 dias. É importante relembrar que algumas atividades demandam exames adicionais. como o teste audiométrico no caso do trabalhador exposto a ruídos. Os exames necessários e a frequência de realização são definidos pelo PCMSO. Em todas as avaliações, o médico deve emitir um atestado de saúde ocupacional em duas vias. Uma delas é para você. E a outra deve ficar na própria empresa à disposição dos agentes de fiscalização. E devem ser arquivadas por um período mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Se for identificado uma doença profissional, o médico responsável deve solicitar a emissão do comunicado de acidente do trabalho, conhecido como CAT. E, se necessário, deve indicar o afastamento do trabalhador. Eu estou aqui com a doutora Denise Furquim de Paula, médica do trabalho, coordenadora do programa de controle médico aqui da empresa. Doutora, afinal de contas, como as empresas usam o resultado para melhorar a saúde do trabalhador? Os dados coletados através do instrumental clínico e epidemiológico que nós buscamos através das consultas periódicas, dos exames complementares, que são identificados de acordo com cada atividade em que o funcionário está exposto, esses dados são utilizados para a gente fazer o programa anual. Baseado nesses riscos, a gente vai, então, criar situações, palestras, exames complementares para que esses trabalhadores, então, tenham a sua saúde preservada. Para finalizar, uma informação importante. Toda empresa deve contar com um kit de primeiros socorros. Os materiais são definidos de acordo com as características de cada indústria de proteína animal e ainda deve ficar guardado em local adequado aos cuidados de uma pessoa treinada. Como você viu no episódio de hoje, o PCMSO é planejado para garantir a sua saúde e a de seus colegas. Espero que tenha aprendido bastante. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho